Dentro da TV, existe mesmo o teste do sofá? Você já passou por uma... Comigo, não. Mas existe? Não, hoje não. Hoje não tem mais? Hoje não existe mais isso. Mas comigo, não. Eu posso dizer com todas as leis. Eu entrei pela porta da frente, como eu contei pra vocês. Assim, realmente... Levando um projeto. Levando um projeto. Não, porque às vezes alguém... Mas hoje não. Hoje não tem mais isso. Não, não. E assim, essa coisa do teste do sofá... Era uma coisa que existia muito antiga. É, porque lembra o filme da Marilyn Monroe? Sim, sim, sim. Tudo aquilo aconteceu com ela. Mas a gente vê casos... A gente vê também casos até um pouco mais recentes que agora vem à tona, né? Casos de assédio, né? É, já vem muita gente... Isso, vem muita gente agora mostrar que realmente teve diretores, teve pessoas que chegaram a fazer propostas mesmo. Que realmente chegaram pra fazer. Casos de assédio. Isso sim. Isso em qualquer lugar, né? Todos os lugares tem casos de assédio. Até dentro de uma grande empresa.